A nossa feira parou mesmo, mas daqui 15 dias vamos voltar para trabalhar de novo. Parou sim, seu Edson, mas é que essa medida é necessária agora. Agora como é que a gente vai fazer? Agora parece que está de luto, igual a música do Raul Seixo, o dia que a terra parou. O senhor parou agora? Parou, porque como é que eu vou tratar dos meus filhos se a gente não tem outro serviço? Tem que ir embora para casa, nossa mercadoria vai estar perdendo prejuízo, a gente tem que pagar funcionário, aí a gente tinha comprado mais coisas para vender amanhã e vai perder tudo. A senhora sabe como é que vai fazer agora? Não, não sei como vai fazer, tem que tentar distribuir ou doar esses trem para alguém para não estar perdendo. A sensação que fica é sensação de tristeza. De repente muitas pessoas imaginariam que essas pessoas iriam se opor contra algum decreto, contra a proibição de estar aqui fazendo comércio, fazendo o seu trabalho. O feirante por si só é um grande comunicador, é uma pessoa alegre, que gosta de gente, que gosta de estar junto das pessoas. Mas o que a gente percebe aqui, meio que o chão mostra e conta um pouco da nossa história. A tristeza de gente que sabe muito do que venderia aqui, frutas, verduras, legumes, vai perder, vai ter que procurar uma forma de doar. Mas a gente esquece também das pessoas que vêm e sobrevivem do que fica da feira. Por exemplo, os catadores de papel. As pessoas que vêm recolher o lixo e muitas pessoas que vêm também em busca dos alimentos que sobraram, que ficaram porque não tem condição de comprar. E a gente percebe a tristeza não só das pessoas que trabalham aqui, mas também das pessoas que vêm fazer cumprir a lei. A polícia veio, orientou, o pessoal está saindo tranquilamente, né? Como se diz, nós não estamos lidando com mais gente, nós estamos lidando com os trabalhadores. A população está se conscientizando e cumprindo com o seu papel, colaborando de forma a evitar a propagação da doença. A variedade hoje nas feiras livres não é de frutas e verduras, mas sim de sentimentos, medo, indignação, preocupação e dúvida sobre como continuar a vida.